Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí a mais um vídeo e o vídeo de hoje se arrume comigo. Bora lá então, pessoal. Dá uma arrumada nessa cara aqui, né? Vou prender esse cabelo aqui, não vai ficar atrapalhando. Só lavei, pessoal, só lavei, deu uma matizada nele e deu uma leve secada, que até aqui por baixo dá pra ver que tá meio úmido ainda, ó. Só bati o secador e deixei, porque eu gosto que ele seca meio que natural, porque fica mais volumoso, né? Então bora lá. Eu vou apressar o vídeo aí pra não ficar muito longo, tá gente? Deixa eu explicar pra vocês o que eu fiz. Eu só só passei o protetor solar, né? Que eu gosto, com cor. E passei aqui um lápis, uma máscara, uma sombrinha bem clarinha aqui, ó. É, parece. É só pra dar um brilhinho. Um blushzinho também bem fraquinho, um pozinho. E a boca rosa, né? Que não pode faltar. Pode não ter nada, pessoal, mas tendo uma boca rosa, pra mim já tá ótimo. Agora vamos ao look. Bom, gente, esse é o look que eu coloquei, ó. Coloquei essa camisa aqui branca, ela tem uma transparência. E esse shortinho, crochá, e coloquei um escarpão. Assim não dá pra vocês ver direito. Coloquei esse brinco aqui, ó. Só tem um ponto de luz aqui. E o cabelo assim mesmo, né, gente? Então, eu coloquei esse look pra eu poder sair, comer alguma coisa hoje à noite. Então, eu tô com um escarpão. ó. Mas, você pode colocar outras opções, né, no pé. Eu vou virar a câmera pra você conseguir ver no espelho. Porque eu não consigo, sabe, pessoal? Se eu colocar ali no pedestal, o celular, eu não consigo mostrar. Eu não dá. A câmera não consegue focar o meu corpo inteiro, porque o espaço aqui é pequeno. Bom, eu vou tentar. Olha, gente, pra mim, que gosto de camisa, né, que tem gente que não gosta. Pra mim, eu acho que eu tô super arrumadinha. Esse short é larguinho, ó. É crochá. Deixa eu abaixar aqui. É crochá, ó. É larguinho. Eu gosto de short, assim, assim, cinturinha alta, né? É um crocházinho, só que ele é jeans. Olha lá atrás como que fica bonitinho. viu, pra você ver aí. Então, fica larguinho, né? Eu gosto. Eu tô com esse escarpão, mas pode colocar também, pessoal, que fica legal, um tenezinho. E eu, quem gosta mais aí de conforto, pode colocar um tênis. Eu colocaria um colorido aqui, né, porque senão fica tudo branco demais, né? blusa branca, tênis branco. Fica tudo muito branco, mas, ó, como fica legal, ó, fica legal também. Ou uma sandália, vai do que a pessoa querer, né? Então, esse foi o nosso chão. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, tá? E não esquece de se inscrever aí no canal, você que ainda não é inscrito. Toca o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!